Olá, quarto ano! Mais um dia abençoado. Vamos confiar aí na nossa vida, os nossos cuidados ao nosso Senhor, né? Que Ele sustenta, Ele jamais permite aí que o justo seja abalado. Falaremos hoje de língua portuguesa, pessoal, sobre ortografia, as palavras escritas com O ou U, com E ou I. Acompanhem pelo roteiro de vocês. Temos aí, pessoal, algumas palavrinhas que, quando pronunciadas, muitas vezes trocamos na pronúncia algumas letrinhas. Essas vogais, principalmente, o O pelo U, né? No caso, trocamos muitas palavrinhas, ao invés de escrever, conforme nós escrevemos com O, nós pronunciamos muitas vezes com U. Na fala, na nossa fala, na nossa pronúncia. Nós temos aí algumas palavras que são escritas com O, mas que nós pronunciamos com U. Assim como também o caso de palavras escritas com a letra E, e que nós pronunciamos muitas vezes com a letra I. Vamos prestar atenção aqui? Alguns exemplos? Olha, na escrita, nós temos aí a palavra escuro, né? Também temos a palavra contente e adoro. Ao pronunciarmos muitas vezes, né? Na fala, na nossa fala, nós acabamos falando desta maneira, olha. Escuro, contente, adoro. Acaba saindo na nossa pronúncia, na nossa fala, né? Desta maneira. A maneira que nós falamos. Só que a maneira correta de escrita é escuro, contente, adoro. Vamos ver aqui mais algumas situações? Na fala, muitas vezes nós falamos ouro, ou às vezes também ouro. Aí o finalzinho da palavra ouro, acaba saindo com U na nossa pronúncia, não é? Aqui só tem uma maneira que eu escrevi para que vocês observassem. Só escrevi uma das maneiras, tá? E que é ouro, ou, quando nós falamos também ouro. Acabando saindo com a letra U, né? E às vezes até subtraímos na nossa fala, na nossa pronúncia, a letra U aí. Tanto aqui, né? Após o primeiro O, como no último, nós trocamos aqui, né? Acabamos substituindo por U. Canteiro. Também na nossa pronúncia, muitas vezes, acaba saindo canteiro. Madeira. Acaba saindo madeira. Doutor. Acaba muitas vezes saindo doutor. Ou doutor, né? Doutor, sem o U. Ou doutor, sem o R também. Muitas vezes a nossa pronúncia acaba saindo dessa maneira. Mas a maneira correta, né? Da nossa escrita, nós temos aí, né? Ouro, canteiro, madeira, doutor. Outras situações aqui. E isso que eu vou falar agora, mencionar, são só algumas dicas que futuramente vocês vão aprofundar mais, tá bem? Temos aí que ter cuidado muito na nossa escrita, né? Porque a gente sabe que ao escrever, a gente tem que prestar atenção, né? Porque nós temos que seguir uma norma, a norma padrão de escrita, né? Na escrita das palavrinhas, vamos observar aqui. A palavrinha soube, reclamou, contou. Perceberam aqui que são verbos, né? Trouxe aqui alguns verbos para vocês prestar atenção. E por acaso, esses verbos estão no tempo passado, ó. Soube, reclamou, contou. Terceira pessoa do verbo, no passado, tá? Então, ele soube, ele reclamou, ele contou. E ao falarmos, muitas vezes, em nossa pronúncia, acaba saindo soube. Soube, ou então, reclamou. Acaba passando para a sua escrita. A palavra escrita, ao invés de reclamou, acaba escrevendo reclamou. E contou, contou. Só que quando se escreve desta maneira aqui, como se está falando, como se está pronunciando, o sentido muda totalmente. A palavrinha soube é do verbo saber. A escrita aqui, como se fosse uma maneira que nós falamos, que nós acabamos, às vezes, pronunciando, né? Se a pessoa escrever soube desta maneira, vai ficar aqui não com sentido mais do verbo saber. Fica a palavrinha sobe, sobe, do verbo subir. Totalmente diferente o sentido, né? E aqui, reclamou, tempo passado, né? Terceira pessoa. Escreveu desta maneira, como se estivesse falando, ficou reclamo. Reclama o tempo presente. Totalmente diferente o sentido daqui, né? Assim como aqui também, olha, contou o tempo passado, né? Era para escrever desta maneira, e acaba escrevendo assim, conto. Ficou conto, não contou, né? Conto. Então, dá para perceber aí. Olha aqui outros exemplos, né? A maneira correta, doutor de se escrever, né? Então, vemos aí a pronúncia, a escrita correta aqui, doutor, besouro. Mas, às vezes, acaba-se na pronúncia aqui, saindo dessa maneira, tá? Besouro, doutor. Então, para a gente prestar muita atenção na nossa escrita, né? Sabermos aí nos atentar muito bem à nossa escrita, porque nós devemos seguir a norma padrão, a norma culta, né? De escrita. E, para isso, pessoal, nós temos que, cada vez mais, lermos, né? Ao ler e escrever, é que nós iremos aprender cada vez mais. Então, pratiquem bastante a leitura, né? E a escrita, que aos poucos vocês irão, cada vez mais, adquirindo essas habilidades. E, tendo dúvidas de alguma palavra, sempre é bom consultar o dicionário, né? Agora, façam as tarefas. Tendo dúvidas, mandem alguma mensagem aí no grupo. Até mais!